Fala galera massa, aqui quem fala é Mineiro Decorações Estamos aqui fazendo mais um trabalho Apresentando aqui o painel em 3D Modelo mosaico rosto Estamos aqui no rejuntamento dele Estamos aqui passando a massa para dar acabamento Correto? Esse aqui já está pronto Só vim dando acabamento agora Aqui está meu companheiro OS Construções Oswaldo dos Santos Talentino Só no rejuntamento aqui também Daqui um dia ele vai fazer o contrafis aqui Só para ganhar dinheiro Daí galera, vamos estar finalizando aqui O próximo vídeo aí Vamos mostrar ele todo Já todo Rejuntado aqui para vocês estarem vendo Painelzinho 3D Mosaico rosto Vou ligar para vocês o led aqui Só para vocês verem Está ficando bom Daqui a pouco a gente já finaliza Beleza? Vamos que vamos Aí galera, massa Panhel em 3D Mosaico rosto Pronto Acabamento bonitinho Não vê excesso de massa Essa comida Massa de drywall Aí para vocês verem Conferem Show de bola né galera Faça seu orçamento Sem compromisso Menino Menino Decorações E OS Construções Parceria forte Mais um trabalho pronto Beleza? Mosaico rosto Mosaico rosto Mosaico rosto Mosaico rosto